...que perdeu no ano passado, quando foi detida. Dados que constavam de uma agenda onde a telefonista anotava o ver e o haver no legado de tráfego. Dos 11 anuídos do processo, 5 são reclusos. Estão todos avisados de corrupção e tráfico de estuprofacientes. Um caso investigado pode não ser que for rápido e facilmente a direção da carreira. Da GNR recebeu a ordem o descansamento de mais de um acumulado de AX no Rio de Janeiro. A embarcação era tripulada por dois espectadores. Sabiam ou que vinham, não sabiam os militares que iam precisar de mais de uma hora a ir para pôr a rua toda a droga de cima. Os pacientes vinham a escolha de embarcação, o que foi falso, que ia a abroa de embarcação. A entrada era esta e o outro, mais à pouco, uma vez o compartimento é bastante difícil, os fatos vinham nos feitos, é separadamente. E um compartimento de trapupas, que se tinha atrapado com esta pressa, uma espécie de corte de tupinos e a confusão, como se dissimularam o que faz de ser a entrada com os pontos falsos, que existia estuprofácil e a comunidade que existia no Rio de Janeiro, e que existia no Rio de Janeiro, que sejam atrapados do carácter, e que sejam atrapalhados até à volta. A embarcação, matriculada no Porto Espanhol da Rua de Cádiz, foi abordada já na Ribeira do Odeleite. A entrada do Rio de Janeiro, depois de várias medidas, que é despedida, foi o águia civil espanhola. A entrada do Rio de Janeiro, depois de várias medidas, e a entrada do Rio de Janeiro, e a entrada do Rio de Janeiro, e a entrada da embarcação, conseguimos cerca de 100 quilômetros, já dentro da região da Rua de Cádiz. Os dois tripulantes espanhóis, um de 38 anos, outro com 48 anos, e o outro com 42 anos sem exigência. Já no regresso, autoridades portuguesas e espanholas, dão caras com outra embarcação suspeita.